Bruno, mas aí você tá falando de um negócio mais puxado pro cérebro de Boltzmann, tá ligado? Não, não tô mais vendo. É sobre a probabilidade de nós sermos consciências flutuantes no universo que projetam todo o mundo ao nosso redor. O mundo é um delírio coletivo dessas consciências. De consciências que orbitam o universo. E essa hipótese, teoria, sei lá, ela é interessante no momento em que ele diz que a chance disso ser verdade é maior que a chance da vida real ser real. Porque quando você pega a chance disso ser real, não, você pega a chance disso ser real estatisticamente, que é 0,1 milímetro de zeros, 1%, e você multiplica isso pelo infinito, que é o tempo que o universo ainda vai durar. E ela vira mais possível do que o que a gente tem de estatística da vida real poder ser real. É muito louco, mas tipo, realmente, por exemplo, qual que é a chance de você cair de avião? Sei lá, 0,5%. Só que se você andar, quanto mais você andar de avião, mais a chance aumenta. Tá ligado? Até que um momento, em algum momento, se você ficar voando de avião infinitamente, seu avião vai cair. Se você voar infinitas vezes. Então é meio que nesse sentido. Tipo, uma chance baixa multiplicada por caralhos é 100%. É, eu tenho uma pira às vezes que parece maluquíssima, mas eu acho que... É lisa. Nossa, esse papo tá embaçado. Vamos nessa. Já tá. Tá embaçado. Mas tipo, um papo que talvez exista tudo. Ó. Talvez exista tudo, vamos lá. Tipo, no sentido... A gente sabe que o nada não existe. Isso é uma parada louca, não é? Não é. Mas ele já existiu, será? Ah, mas isso é uma parada louca filosoficamente. Ah, sim, sim. Porque não tem efeito científico falar sobre isso. Tipo... Claro, claro. O nada não existe. Não, beleza. Então, mas não é louco que o nada não existe? Porque é uma possibilidade o nada existir. Porque não tem uma necessidade de existir algo. Por que que algo existe? Tá, mas... E se a gente for pra além do... a gente tem ali o nosso universo observável. Que é uma parcela ínfima do que é, né? O potencial do tamanho do... Não, é sério, Mané. Eu tô tentando... Não, não. Ele tá... Eu tô tentando me conectado. O monarque é tipo um balão de gazelle tentando flutuar e eu tô tentando a pessoa puxar a cordinha. Entendeu? Não, calma. Eu acho que eu consigo me relacionar com esse argumento. Se a gente for pra além... Dizem que o universo tem constante expansão, certo? E que ele não só é infinito, mas ele tá expandindo e inclusive acelerando. É. É progressão geométrica. E se, então, pra além dessa expansão do universo não existe o nada? Será? Não sei. Então, mas o nada... Como é que o nada existe se ainda é nada? Com o que que tinha antes do universo? Nada? Sei lá, mano. Saturday Night Live. Mas, é... Com certeza... Será que alguém criou? Se alguém criou... O que que tinha antes que ele adorou? É, então... Essa pergunta aí, mano... Essa daí... Acho que nem o pessoal mais cética com o Fábio... Nem o maior conhecedor de astrofísica vai ter a resposta definitiva. Porque não existiu a resposta de três. Tá, aí, tem o Big Bang. Mas quem fez o Big Bang? A gente sempre vai ficar nessa pergunta fundamental. Mas é porque você não consegue medir o nada porque uma vez que o espaço-tempo, que são duas coisas que estão ali juntas, é... são conceitos criados a partir da criação do universo, você não tem como medir algo porque você não tem tempo, você não tem espaço e você não tem como medir o quando, porque você não tem tempo. Então, não existe um antes do universo porque não tinha tempo. E pra existir um antes, tem que ter... O conceito de tempo, ele se origina depois do nascimento do universo, com o nascimento do universo, né? Quando as coisas começam a valer. Então, é um conceito, acho que, tão abstrato pra mente humana que a gente fica, tipo... Porque a gente realmente não consegue entender o conceito de nada. Tá ligado? É, realmente, não entra na mente. É, é muito, muito difícil. Mas é bizarro pensar que não existe o nada, porque existe, tipo... Não existe o nada filosófico. Ou seja, o nada não é... Não é o que acontece. Acontece que a gente tá vivo, a gente tá conversando. Então, a gente tem uma realidade aí. Sabe o que é pior? É que é real essa parada aí mesmo. Tipo, o Big Bang aconteceu, mano. E a gente tá aqui porque é um... Um, sei lá. Muito pequenininho. Bem pequeno mesmo. Pelo, é muito cagado a gente tá aqui. É muito pequeno, tá ligado? Tipo, tipo a fração de um átomo, assim. É uma bolinha que ficou... Na tonidade dela... Foi se juntando contas de bolinha, não? Não, ela foi aumentando assim, ó. Isso é a expansão do universo. Aí ela fez... E começou a abertura do seriado do Sheldon. Nossa, é muito random. O bagulho tá em níveis lisérgicos, assim. Não, para. Pô, essa água vocês colocaram ácido na água, para a verdade. Por que que tá mexendo a cortina? Eu tô falando alguma coisa que não tá fazendo sentido. Não, tá fazendo todo sentido. Ou, uma vez... Ah, você tava falando na festa na casa do... do Richard. Mas, eu sei que ia ver. Caralho, eu tava vendo os bagulhos mexendo. Ah, porque lá tinha um... Era o ponche, né? Não tô se falando. A comida mexicana do Richard. A comida mexicana do Richard. Mas, ó. Só terminando a pílula. Desculpa, eu vou acabar isso aqui. Não, pode ir. Vai lá, vai lá. Mas, ó. Se existe, então, algo... A gente sabe que o nada não existe, porque a gente tá tendo essa experiência aqui. Então, por que que só existe o que a gente tá vendo? Provavelmente, se existe algo... Mas, aí que tá. Existe tudo. Porque se algo existe, a probabilidade... É a mesma coisa da gente achar que o ser humano é o seito do universo. Não é. Só porque a gente tá tendo essa experiência, é a única experiência que dá pra ter. Então, se tem uma experiência, por que que alguém criou uma e não criou tudo? Não, alguém não, né? Mas, eu entendo. Por que que a gente chegou aqui e não existem infinitas outras formas de consciência, de experiência, de existência, espalhadas por aí? Talvez a existência seja exatamente, seja tudo. Mas, pensa assim, na prática... Mas, na prática... Tudo existe. De verdade. Todas as coisas existem. Tudo existe. Ouvi, é. Se a gente tá... Se o universo tá expandindo numa velocidade gigantesca... Tudo que você consegue imaginar. E ele tá acelerando. Pensa, isso aí isso é meio perturbador até. Nossa. A gente... É impossível que a gente consiga observar certas partes do universo. Impossível. Tipo, tem matéria escura também, tem coisas assim que, tipo... É, que a gente sequer entende. O Iberê tava falando num vídeo recente sobre a descoberta de uma nova partícula lá, o tal de... Sei lá. Olha... Sei lá. Eu não lembro. Será que Deus é feito de matéria escura? Pô, pode ter algo de estranho aí nesse negócio aí, hein? Será que a matéria escura não é a conexão que o cérebro faz pra... Mas é o que que eu tava falando aí, cara? Não, eu tava falando que como o universo tá se expandindo e acelerando, inclusive, e tem um universo onde a gente... Até onde a luz chega, chegou até o momento. Tem partes aí... Tem coisa que a gente ainda não dá pra ver. Não é ainda. Essa é a questão. Nunca vai. Nunca vamos ver. Nunca. Então, se tá fora do universo observável, pra gente, pra nossa consciência, pra todas as vezes, não existe. É. Então, é isso. Enquanto a gente lá, a gente não achou vida. Não, mas as possibilidades são infinitas, tá? Mas foda-se, a gente nunca vai ver. Agora, a gente não achou vida.